O surgimento não se sabe ao certo. Especula-se que foi no antigo Egito. Era usada para expressar agradecimento à deusa Afrodite pela fertilidade da terra e das mulheres. O que se sabe é que a dança árabe é transmitida de mãe para filha há séculos. Os movimentos de braços, mãos, expressões faciais e cabeça são marcados pela delicadeza e leveza. Os benefícios extrapolam o bem-estar emocional. A mulher que pratica a dança do ventre é mais segura, fica mais bonita, mais vaidosa. Ela autoestima, eleva a autoestima, sem contar para o corpo. Vários benefícios também para o corpo da mulher. Enrijece, fortalece toda a musculatura, cura depressão, câncer. Já teve relatos de mulheres que foram curadas depois que começaram a praticar a dança do ventre. A cabeleireira Nazaré pratica um ano e meio. Diz que o cabelo, por exemplo, é um dos acessórios da dança árabe e que precisa de cuidados para deixar os movimentos mais bonitos com a cabeça. Na dança a gente usa muito a cabeça, o cabelo, balança muito o cabelo. Então tem que cuidar bem. Faz quatro anos que a artesã Tereza pratica dança árabe. Para ela, a atividade melhora as relações interpessoais e pode ser considerada uma terapia. Tira a timidez, né? Muitas pessoas tímidas começam a perder a timidez. Fala assim, o fato de estarmos juntas, né? Eleva a alegria. É muito legal. A feminilidade recebeu o upgrade, explica a professora Francine, após dois anos de prática das danças árabes. Eu sempre tive vontade. Então eu encontrei com as meninas na apresentação e eu achei aquilo o máximo, né? E no outro dia eu já vim aqui e resolvi fazer. A gente aprende, assim, uma postura. Quando você se pega, assim, andando, assim, corcunda, assim. Hoje não. Hoje eu já tenho uma postura melhor. Defino os braços, né? A panturrilha, o corpo todo. A Rafael é contadora e professor de inglês. Afirma que a dança árabe o tirou de uma depressão, além de o deixar mais feliz com a vida. A dança do ventre, todo mundo pensa que é somente a parte feminina. Mas os homens também têm seus passos, têm suas danças folclóricas. E a dança do ventre também, tanto a parte feminina, também pode ser aprendido pelos homens. Eu danço tanto a masculina quanto a feminina e não há problema algum. Então, melhora muito a autoestima, eu andava meio depressivo, melhorei muito depois disso. Fiz muitas amizades aqui dentro do estúdio. No começo foi um pouco complicado, mas a dança do ventre, como qualquer outra coisa na vida da gente, tem que haver persistência, né? E trabalhar isso todos os dias, praticamente. A dança do ventre utiliza também alguns acessórios, como o pandeiro, por exemplo, que são utilizados para dar ritmo aos movimentos. As túnicas também embelezam a coreografia. No sábado à noite, ocorre uma mostra de danças árabes no palco do Teatro Capitólio. Muitas pessoas acham que a dança do ventre é você colocar aquela roupa tradicional e mexer o quadril. Não. Dentro da dança do ventre tem muitas coisas que a gente pretende mostrar, tipo o ralige, que é uma dança do golfo, a dança do pandeiro, que é uma dança folclórica, dança da bengala, que é uma dança folclórica e entre muitos outros.